Olá, hoje vamos falar sobre a guarda de documentos. O prazo geral para guardar os documentos comprovativos dos elementos da Declaração Modelo 3 de IRS é de 4 anos. Estão aqui incluídas as declarações que fazem prova dos rendimentos obtidos pelo contribuinte e ainda as faturas referentes às despesas que suportam as deduções em IRS. Se há rendimentos empresariais e profissionais na categoria B, a obrigação de conservar os documentos tem um prazo maior. O novo sistema de comunicação e validação de despesas não provocou alteração no prazo de 4 anos para guardar os documentos. Assim, mesmo que o comerciante já tenha comunicado a fatura, no portal e-fatura, e o contribuinte já a tenha validado, deve guardar o documento como fazia antes. Impostos, eu explico.